Oi gente, a receita de hoje é suflê de batatas já até cozinhei, agora nós vamos amassar e prosseguir com a receita as quantidades e os ingredientes estão na descrição, vamos lá vou amassar aqui no espremedor de batatas mas quem não tiver pode fazer no garfo também que fica igual bem amassadinho aqui não tem segredo como sempre bem simples e bem fácil a batata tá meio molinha terminei de espremer as batatas aí a gente reserva aqui é meio limão, é uma colher de sopa eu tô usando limão cravo, mas pode ser qualquer limão tai chi, de sua preferência, pra gente poder misturar no creme de leite creme de leite sem soro mistura aqui ó, o limão uma colher, pra gente poder misturar na batata nós vamos misturar o restante dos ingredientes o creme de leite com o limão em seguida eu vou usar o queijo parmesão ralado como ele é salgado, eu vou colocar só uma pitada de sal colocar só um pouquinho, que esse daqui é sal marinho agora a gente mistura esses ingredientes bem misturadinho pra poder acrescentar os ovos e as claras são em neve, tá? tem que ser clara em neve agora eu vou misturar levemente assim bater as gemas pra adicionar as claras em neve por último o fermento e vamos misturar novamente com a colher então vamos misturar agora bem misturadinho lembrando que o forno tá ligado tem que pré-aquecer por 10 minutos a 180 graus e eu vou manter a temperatura até ficar douradinho por cima, né? gratinado quem tem grill pode colocar no grill no final pra dar aquela tostada boa fica bonito também tem que misturar bem olha que delícia não se esqueçam de se inscrever no canal por favor comentar, compartilhar e obrigada sempre por estarem aqui com a gente sempre receitinhas fáceis pronto, terminei agora nós vamos pegar um refratário e vou untar com margarina ou manteiga eu pego uma quantidade ver o tamanho da faço assim pra não grudar eu não passo óleo porque o óleo geralmente queima embaixo então eu prefiro a margarina ou a manteiga agora a gente coloca aqui e coloca no forno até ficar douradinho olha que cor bonita tá um amarelo bem clarinho agora a gente vai colocar pra ficar um pouquinho mais gostoso um queijinho aqui por cima vai ficar mais delicioso ainda quando tiver pronto eu conto pra vocês quantos minutos ficaram e sempre depende do forno de cada um esqueci um detalhe não precisa colocar papel alumínio tá porque tá praticamente pronto é mais pra gratinar mesmo pra dourar gente ficou pronto tá um cheiro maravilhoso aqui e ficou 25 minutos no forno a 180 graus né ou então até ficar douradinho assim igual está agora nós vamos experimentar essa delícia pronto vamos experimentar aqui olha tá bem fofinho gente não se esqueçam de acionar o sininho que fica aqui em cima pra receber as notificações dos novos vídeos sempre ui quase que eu queimou ó mesmo assim com a manteiga com a margarina ficou bem tostado embaixo bom apetite olha muito fofo olha que delícia ficou bem airado dentro ó maravilha ficou maravilhoso espero que vocês tenham gostado obrigado sempre por assistir faço o que vocês vão amar pra quem gosta de batata com queijo queijo principalmente tá super quente ó até o próximo vídeo um beijo tchau tchau